Olá, tudo bem? Meu nome é Ademice e esse é o canal Roupas Feitas por Mim. Nesse vídeo eu vou ensinar a vocês como eu coloquei um zíper invisível em uma saia meio godê. Então, com o cojá aplicado e com ele todo aberto, eu estou medindo ali um distanciamento de 4 cm. Esse distanciamento é onde eu vou me basear para colocar o zíper. Então, com o zíper aberto, eu vou me basear naquela cabecinha do zíper, que todos os zíper têm, de plásticozinho, e vou virar os dentinhos para cima. E a partir daí, eu vou começar a alfinetar. Observe que a saia está aberta. Então, eu vou começar a alfinetar o zíper em um lado. E depois de alfinetar o zíper, eu vou usar esse calcador de zíper. Ele tem um plásticozinho que regula. Então, eu vou trocar o calcador. E vou começar a costurar. Então, eu vou costurando e abrindo os dentinhos do zíper. Isso faz com que o zíper fique mais invisível. Você vai abrindo os dentinhos com o zíper do dedo e vai passando a costura. Costurado de um lado, agora vamos colocar do outro lado. Então, eu fiz a mesma medida de 4 cm. Só vou conferir ali uma com a outra. E vou fazer o mesmo processo colocando os dentinhos também para cima. Então, me baseando ali na cabecinha do zíper. Vou posicionar ali na marcação e vou alfinetar. Depois de alfinetado, você vai fazer o mesmo processo. Vai virar o dentinho do calcador. Vai posicionar ali. E vai passar a costura abrindo os dentinhos do zíper com o dedo. E vai prendendo o zíper à saia. Depois que o zíper estiver preso. Agora, você vai costurar toda a parte de trás até a parte de baixo. Então, você vai ajustar o tecido. E vai passar uma costura. Até embaixo. E naquela parte ali, você vai fazer um retrocesso entre o zíper e a saia. E vai ficar assim. Depois de costurado, você vai verificar se não ficou nenhuma abertura ali. No finalzinho do zíper. E também, se o zíper vai estar fechando. Se o cós vai estar tudo ajustado naquela parte ali de cima. Feito isso, você vai prender o cós embutindo o zíper no cós. Então, você vai dobrar naquela mesma bandeira. E vai dobrar em mais ou menos meio centímetro. E vai fazer aquela costura ali. Uma costura reta. Feita essa costura, você vai só cortar aquele sobrinho de cós que sempre fica. E na hora que você desvirar. O zíper vai estar por dentro do cós. Para o lado avesso. Você vai colocar ali por dentro. Vai alinhavar e depois vai fazer uma costura. E esse é o resultado que fica. Ela está alinhavada ainda. Depois eu vou fazer o pés ponto. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por ter assistido. Não se esqueça de compartilhar nas redes sociais. Entre seus amigos. E dá um gostei. Obrigado por ter assistido. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E aí